Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco o nome de alguns dos vaqueiros que não tiveram aproveitamento na chamada de hoje, da categoria profissional no Parque Boi Nelore. O vaqueiro Juninho de Corrêa não teve aproveitamento na sua primeira senha. O vaqueiro Tiago do Chapi também não teve aproveitamento na sua primeira senha. O vaqueiro Manuel de Heleno também não teve aproveitamento na primeira senha, na chamada de hoje. O vaqueiro Alemão Valentim também não teve aproveitamento na chamada de hoje. O vaqueiro Walter Xavier também não teve aproveitamento na chamada de hoje. O vaqueiro Nego Edson também não teve aproveitamento na sua primeira senha. O vaqueiro Bruno Silva que também não teve aproveitamento na sua primeira senha hoje. O vaqueiro Edgar Neto também se apresentou na sua primeira senha, não teve aproveitamento. E o vaqueiro Renato Tobias também não teve aproveitamento na sua primeira senha hoje. E também o vaqueiro Tiago do Chapi. E é isso galera, esses são alguns dos vaqueiros que se apresentaram hoje aí na primeira senha e não tiveram aproveitamento. Obrigado. 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 Obrigado.